Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está lá o Gerson Assoff, que acompanhou, inclusive, hoje, mais uma sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson! Quais são os destaques hoje aí na pauta dos deputados estaduais? Muito bom dia para vocês, para toda a nossa audiência. Como você disse, mais uma sessão aqui na Casa Legislativa e acabou aquela novela dos blocos parlamentares, viu? Os deputados estavam conversando para definir os blocos, como seriam. Enfim, chegou ao final. Hoje foram definidos os blocos e apresentados lá na Assembleia Legislativa. Agora eu vou falar como que ficou essa situação, viu? O primeiro são dois blocos. Um bloco com 10 deputados e outro bloco com 8. Vou falar o primeiro bloco, que ficou... Vou falar os partidos, tá? Já ficou o MDB, PP, PL sem o Catan, Republicanos, PSDB e Podemos. Esse bloco ainda não tem um líder definido e nem vice-líder. E também o PL participa desse bloco, mas sem o deputado João Henrique Catan. O segundo bloco ficou, então, PSDB, União Brasil e PDT. E já líder e vice-líder definidos. O líder é Jamil Sonnami e a vice-líder Lia Nogueira. E ficaram de fora dos blocos a bancada do PT, com Amarindo Cruz, Zeca e Pedro Kemp. Então, eles ficaram fora dos blocos. O PT optou por ficar fora dos blocos. E tem um representante na bancada, que é o Pedro Kemp. E também ficaram fora dos blocos três deputados. João Henrique Catan, do PL, como eu tinha dito. Rafael Tavares e também Lídio Lopes. Lídio Lopes conversou com a gente. Ele disse que não faz parte de nenhum bloco por questões partidárias, por conta do partido dele. E também demonstrou interesse em não participar de nenhuma comissão, por enquanto. Então, essa é a situação lá na Assembleia. Agora, com os blocos definidos. As comissões poderão ser também definidas. E aí, os projetos de lei apresentados até o momento, desde a primeira seleção lá na Assembleia Legislativa, já foram apresentados 19 projetos de lei. Então, agora, com blocos definidos, vai se definir as comissões. E então, esses projetos passarão aí a ser votados. E a gente continua acompanhando também toda essa situação lá na Assembleia. Amanhã tem mais uma sessão, Israel.